a energia solar off-grid para alimentar a casa toda usando poucos componentes quanto custa um projeto utilizando inversor híbrido algumas placas solares uma bateria de eficiência e alguns pequenos acessórios com esse kit você vai conseguir alimentar a casa toda sem precisar perder muito tempo com várias montagens eu vou te passar agora de forma resumida o valor de cada componente e em seguida eu vou te ensinar fazer esse projeto completo gratuito para você montar você pode baixar o projeto e executar e todos os itens desse projeto eu vou deixar os links na descrição do vídeo vamos verificar agora o valor de cada item individual e o somatório geral esse projeto tem um coração o inversor híbrido de baixo custo mas de qualidade inclusive com estoque no Brasil para evitar pagar imposto então já começamos com ele nosso inversor do sistema é o inversor híbrido de 4kw entrada 24 volts e esse modelo específico está com 220 na saída mas vou deixar alguns links de alguns modelos com 110 volts na saída também então você encontra ele no link promocional aí por mais ou menos 1499 reais e as placas solares que a gente vai ligar nesse inversor a gente começa a funcionar ele com duas placas em série de 610 bifaciais porque eu coloquei essas placas bifaciais porque o preço dela está muito bom e apesar da potência da potência nominal 610 como ela produz dos dois lados se você conseguir um ângulo de reflexão para que a luminosidade chegue dos dois lados ela chega aí a produzir mais de 720 730 watts apesar de ser de 610 o seu modelo e somando o preço dessas placas nós temos duas placas de 610 bifacial saindo em torno de 1222 611 por placa para alimentar esse super sistema a gente começa com uma bateria de eficiência uma bateria montada Live P4 que a quem tá vendendo com estoque no Brasil 25,6 volts por 100 amperes 2560 watts hora de disponibilidade energética essa bateria nessa promoção e no Brasil zero imposto a bateria com frete grátis tá saindo a 5,170 só lembrando que é uma bateria que pode durar mais de 13 anos ou tem uma ciclagem de 5.000 ciclos enquanto uma bateria de chumboácido comum você vai penar para ficar entre os dois anos e meio a três anos então você economiza um pouco na de chumboácido mas com poucos dois três anos você perdeu e essa se você cuidar bem você pode passar mais de 10 anos utilizando no seu sistema de energia solar off grid sem contar com autonomia e a eficiência que é muito superior a qualquer bateria de chumboácido então nós temos aí os três itens principais já e vamos entrar para os itens acessórios nós temos aí disjuntor de placa de corrente contínua lembrando que na sequência que eu falar o valor desses itens eu já vou entrar no projeto com dimensionamento eu já vou dizer o valor de cada peça quantos amperes são os disjuntores a bitola dos fios como liga na sequência eu já te digo tudo isso por enquanto só vou falar o preço rapidinho para gente ver o valor e na sequência a montagem o projeto gratuito para você então disjuntor de corrente contínua das placas tá custando em torno de 21 reais aí você vai com a corrente eu vou falar no projeto mas para esse sisteminha aqui um disjuntor entre 15 a 20 amperes corrente contínua o da bateria tá custando em torno de 47 reais é um disjuntor bipolar de 100 a 125 amperes o DPS DC que a gente liga na entrada PV do inversor é um DPS DC custando 87 reais nós temos aí o DPS AC de corrente alternada que a gente vai ligar na saída do inversor híbrido custando 67 DC 87 AC 67 nós também vamos precisar de dois disjuntores de corrente alternada mais ou menos de 20 amperes para trabalhar com 220 volts 20 amperes os dois vai custar em torno de 50 reais preço atual e um relé digital para proteção custando mais ou menos 86 reais então o somatório desses itens e excluindo cabeamentos e alguns conectores que são os itens principais o cabeamento vai depender muito da forma que você monta e da quantidade de fio que você vai gastar nós temos algo em torno de 8.249 isso utilizando esses itens de eficiência se você pode dar uma economizada aí de uns 1800 reais se você trocar a bateria de altíssima eficiência Life P4 por duas comuns de chumboaço você vai perder em breve você pode aí no item bateria cai para 3.220 cai 1.800 e seu orçamento cai para a faixa dos 6 e 700 mas lembrando que você vai perder eficiência durabilidade e autonomia vamos agora na sequência para o dimensionamento comentar aqui o projetinho e depois no final tem recado viu vamos falar quem ganhou essa estação já vai anunciar qual o próximo sorteio para os membros aqui do canal sem contar o salve vamos para o projeto vamos lá pessoal agora aqui na prática vamos comentar essa montagem para ajudar você a montar vamos entender e explicar todos os itens desse projeto o item base principal desse projeto é esse inversor híbrido off grid da anange é um inversor como vocês estão vendo aqui entrada 24 volts a saída tem 220 e alguns modelos 110 110 é mais difícil achar o que é que eu vou fazer eu vou tentar colocar alguns links de um modelos com saída 110 mas imediatamente já fico 220 a potência de saída são 4.000 watts quantas placas aceita a entrada desse inversor quantas baterias qual autonomia vamos lá vamos começar a responder algumas questões eu posso ligar 4.000 watts em placas na entrada PV desse inversor híbrido atenção para funcionamento dele de placas é de 60 volts até no máximo 500 concorrente de 15 amperes então para começar um bom funcionamento desse inversor no mínimo duas placas em série e aí você vai aumentando de acordo com sua disponibilidade financeira sempre colocando as placas em série qual é o máximo dessas placas aqui de 610 você pode utilizar para ficar próximo aos 4.000 watts pico de entrada de placas você pode utilizar no máximo em série aí seis placas de 610 e eu já digo que com três placas em série você já consegue um ótimo desempenho porque você vai ter 1830 watts pico em placas é dificilmente você vai estar utilizando toda essa potência durante um bom tempo mas para quem precisa trabalhar com maior potência 45 até seis placas em série mas já dá para funcionar como aqui com duas plaquinhas somando 1220 watts pico a corrente tanto em duas quanto em seis placas é como elas estão trabalhando em série essa placa fornece no máximo aí 14.9 14.8 amperes de corrente de pico então sempre vai ficar dentro do máximo permitido ao inversor que é 15 amperes de corrente na entrada PV ele tem alta tensão até 500 volts mas a corrente 15 amperes então associando em série sempre você vai manter os 15 amperes máximo do inversor outra característica dele é que ele envia o banco de baterias para carregar até 100 amperes vindo de energia das placas solares e até 80 amperes quando ele usa da para a concessionária esse inversor pode funcionar sem a concessionária sim ele pode funcionar só placas e baterias e sem o auxílio do carregamento através da concessionária quem não tem concessionária pode utilizar do jeito que tá aqui placas e baterias e vai funcionar normalmente outra informação importante aqui que a gente tem da forma que está montado aqui as duas placas em série a gente vai chegar com 98 volts 15 amperes aqui na entrada PV mas vamos lá cabeamento das placas 6mm solar vai chegar no disjuntor aqui que vai ficar dimensionado um disjuntor bipolar de 15 a 20 amperes esse DPS aqui vai variar de acordo com associação de placas esse que tá aqui aceita até quatro placas em série que vai ficar e aí vai ficar na média dos 200 volts DC se você for utilizar 6 então vai chegar na base dos 300 volts DC então você vai utilizar um DPS com uma tensão maior mas vamos deixar aqui os links e aí você vai até quatro esse DPS de até 200 volts mais do que isso vamos pegar o de 300 a 400 volts para colocar aqui o DPS DC o cabeamento continua 6mm até entrada PV do inversor nós temos aqui a uma entrada de corrente alternada para quem quer ligar ele com auxílio da concessionária fio cabo 2,5 milímetros disjuntor AC bipolar de 20 amperes e um DPS AC também bipolar até 237 volts vou deixar o link dele aí para facilitar na saída ou entrada aqui de baterias do inversor cabo de pelo menos entre 25 a 35 milímetros passando por um disjuntor de proteção de 100 a 125 amperes e o banco de baterias tá aí um banco de 25,6 volts por 100 amperes 2560 watts hora posso colocar duas baterias dessa em paralelo pode você vai dobrar a sua autonomia e a saída cedo inversor que vai alimentar suas cargas sua residência vai ser um inversor de corrente alternada de 20 amperes também e cabo de 2,5 a 4 milímetros como tá trabalhando nesse caso com tensão alta de 220 volts a corrente a metade se fosse trabalhar com 110 volts você ia trabalhar com cabo de 4 milímetros e o disjuntor de 32 a 40 amperes como é 220 volts você vai trabalhar com essa corrente de 20 amperes e já respondi aqui algumas questões quantas placas e quantos volts em placa 4 mil watts em placa no máximo aí na entrada e se for usar placa de 610 em torno de 6 placas de 610 se for utilizar placas menores aí você soma as placas até chegar em 4 mil watts pico na entrada atenção não pode passar de 500 volts e a corrente não pode passar de 15 amperes provavelmente você vai ter uma associação 100% em série de placas nesse inversor autonomia vamos lá uma bateria de 2.560 watts hora que a gente tem efetivamente aí 2050 watts hora que a gente vai utilizar 80% dela a bateria lá e para nós temos uma autonomia de cargas aí até 200 volts por 10 horas de até senhores por 20 horas se você colocar duas baterias em paralelo você tem aí 20 horas de 22 23 horas de 200 e poucos watts ou 10 horas com carga de 400 a 500 watts lembrando que isso vai contar a partir do momento que não tiver mais produção solar durante o dia as placas dependendo da quantidade vai tá alimentando sua casa e carregando banco de baterias acabou a produção solar começa a utilizar a corrente armazenada na bateria e lembrando que essa bateria é uma bateria de 5 mil ciclos de 5 mil descargas e recargas e você pode passar de 13 anos é utilizando corretamente o que é utilizar corretamente essa bateria vai estar configurado aqui no inversor você vai configurar para fazer o carregamento dela se for uma bateria só e no máximo 50 amperes se for duas baterias pode botar o máximo de 100 amperes e a descarga se for uma bateria apenas vai puxar no máximo 100 amperes se for duas 200 então quando tiver 100 porcento na bateria lembre que a potência máxima que essa bateria vai conseguir alimentar são 2500 watts porque ela só envia no máximo 100 amperes puxou mais de 100 amperes a BMS vai proteger ela e cortar a corrente então se você quiser utilizar potência máxima só na bateria o ideal que sejam duas baterias dessa em paralelo é um sistema bastante simples a configuração do relé digital tem vídeo exclusivo no canal ensinando utilizar esse relézinho para proteger e você vai comprar o máximo de corrente que você quer que saia o máximo de potência a quantidade de segundos que ele vai ativar depois que o inversor estiver ligado ou você pode tirar ele daqui e utilizar toda a configuração apenas do inversor e deixar só o disjuntor de proteção de saída é uma fase opcional adicional esse disjuntor relé se relé digital aqui na saída a ser qualquer dúvida vocês vão perguntando a gente vai respondendo aí na descrição do vídeo todos os links e códigos promocionais no grupo de desconto telegram onde eu deixo códigos promocionais que faz cair muito os outros aparelhos nos grupos de desconto telegram e e nos comentários fixados chegou 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 meu povo gostou do vídeo aí tá com lá que paca taca taca o like também não se esquece se inscreve no canal ativa o Sininho para receber as notificações participar do salvo com a galera participar dos avisos e vamos lá antes de comentar alguma coisinha sobre o projeto inversor híbrido a nege os links estão lá na descrição do vídeo nesse momento tem promoção desse inversor tá um preço muito top tem promoção da bateria de toque no Brasil a se eu não me engano Agnes disse olha tem umas 30 ainda tá já acabando chegou quase 200 só tem umas 30 então adianta cuida vai olhar sua bateria depois não se arrependa ficar comprando chumbo ácido e tem os outros itens tá tudo na descrição do vídeo a placa bifacial como eu vi chega aí é 610 mas chega mais de 730 se pegar iluminação um pouquinho dos dois lados e vamos lá lá é o item aqui ó sorteio da EB55 o vencedor já divulguei aí na assinatura foi o amigo Wellington Chaves escolheu a centena 063 como é que eu faço para participar do sorteio do canal tem que estar inscrito e virar membro o que é membro é uma assinatura de 7 reais em 99 uma vez por mês é um picolé por mês e aí você foi lá assinou virou membro aí você vai estar passando automaticamente de você vai aparecer todos os sorteios automaticamente não você tem que quando você virar membro vai aparecer uma nova aba para você aí na página principal do canal que a aba assinatura e todas as postagens exclusiva para os membros o sorteio vai aparecer nessa aba assinatura aí quando eu for abrir um sorteio que eu vou abrir agora dia primeiro de fevereiro já vai ser já vai vir mais uma estação de energia solar para vocês amigos membros do canal vai aparecer nessa aba assinatura abrir o sorteio da a estação de energia solar tal do dia tal ao dia tal você pode escolher uma centena de 000 a 999 aí você membro do canal vai lá e escolhe tá se eu quero a 100 eu quero a 900 se você não fizer isso você não tá participando é porque você virou membro que as coisas vão acontecer automaticamente você tem que clicar na no post na postagem e participar dizer oi um sorteio vou lá escolher uma dezena é a mesma coisa não adianta você entrar na lotérica com dinheiro se você não apostar tem que apostar só que nesse caso aqui o membro você já é assinante você só vai escrever o número de 000 a 999 porque teve membro aí no sorteio anterior que não entrou nas postagens e se eu sou membro e no meu nome não tá no sorteio nem foi lá não escolheu uma centena era só dizer eu quero uma centena x de 000 a 999 não foi e quem reclamou então depois eu vou fazer um vídeo mostrando ao passo a passo e vou publicar só na área de menos quem tiver dúvida não tem complicação assinatura a postagem abri um sorteio vou lá vou escolher eu acho que eu quero 70 pronto botar aí 070 entendeu simples nosso amigo Wellington Chaves entra em contato com o canal através do e-mail você ganha a estação vou enviar o seu endereço via correio manda o endereço válido porque se não tiver gente voltar aí o canal não se responsabiliza mais que essa vai ser providencial envio tem que mandar o endereço válido ficar de olho no código de postagem correio sai para entrega deixa alguém esperando beleza antes do salve te olhar vamos lá salve quem foi quem foi quem foi nosso amigo Frenco Winkler lá da Alvorada Rio Grande do Sul nosso amigo Janilson Nunes de Serra Talhada Pernambuco nosso amigo Alex de São João de Mérite Rio de Janeiro nosso amigo Elio Lima Carbo Fio Rio de Janeiro Sérgio Ferreira Tribobó São Gonçalo Rio de Janeiro Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro todo todo Rio de Janeiro todinho aqui no canal além um dois três quatro é tudo Rio de Janeiro é só tirando Franco Winkler o menino de Pernambuco grande abraço a todos os amigos do Rio de Janeiro já disse nas minhas estatísticas eu fiquei bicho Rio de Janeiro e São Paulo quase 80% da audiência do canal olha cadê o povo do outro é porque o Rio e São Paulo é grande demais aí abarca a audiência demais muito obrigado a você Rio e São Paulo e a todos os amigos do mundo aqui em todos que a gente tem espectador em todos os cantos do mundo grande abraço a todos e qualquer dúvida tira aí nos comentários que o calabon cansou deu até uma dor de cabeça no meio da gravação desse vídeo valeu grande abraço parabéns ao vencedor e boa sorte a todos dia primeiro já vou tirar essa aqui embalar o vencedor e a outra já vou colocar aqui para vocês escolherem a centena valeu E aí E aí E aí